Olá a todos do canal Hot Notícias, galera é o seguinte, olha só que fofura, olha tem vídeo que não precisava nem falar, cala a boca Hot Não, mas peraí, mas eu tenho que falar, eu tenho que dar narrativa porque, olha, eu coloco aqui imagens novas e inéditas da filha de Sena Pinheiro E também algumas imagens que você já viu, ok galera? Então vem com o rosto, vamos aqui fazer uma narrativa aqui também Deu à luz a segunda filha, Manuela, no dia 13 de julho, que é fruto do seu casamento com o jornalista César Trai Tiziane também é mãe de Rafaela, que é fruto do seu casamento com seu ex-marido Roberto Justus Tizzi tem mostrado em suas redes sociais toda a felicidade que está sentindo com o nascimento de Manuela Ela postou novas fotos da menina e nessas fotos podemos ver o quanto ela é uma bonequinha, hein? São registros muito fofos, onde aparecem a pequena Manuela com Tizzi, a irmã Rafaela, a vovó Elô Pinheiro e com o papai César Trai Nesse vídeo vamos mostrar todas essas fotos que Tiziane Pinheiro publicou em seu Instagram Mostrando lindos momentos da sua filha, vejam só como ela é fofa e como sua chegada deixou toda a família ainda mais feliz É como eu disse galera, apenas curtam a foto dela e babem, porque é uma gracinha, é um milagre da vida E a felicidade muito grande para o casal César Trai e Tiziane Pinheiro E vocês que eu tenho certeza que também curtem a felicidade alheia vão curtir mais um pouquinho dessas fotos maravilhosas Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e fiquem com Deus